Olá, confira os eventos que a Universidade oferece para você nessa edição do Fique Ligado. Os alunos da Faculdade de Biblioteconomia podem participar da 36ª Semana de Estudos. As palestras e oficinas acontecem dos dias 16 a 19 de novembro e buscam discutir e refletir a atuação do bibliotecário na sociedade. A programação completa e mais informações você encontra no site do evento. A Faculdade de Publicidade e Propaganda também promove a sua Semana de Estudos nos dias 16, 17 e 18 de novembro. As palestras serão realizadas no Prédio H1, no Campo Zoom e discutem as novas tendências e funções do rádio nas estratégias publicitárias. Para se inscrever é só acessar o portal da Universidade. No dia 17 de novembro acontece a Jornada da Liga de Dermatologia. O evento será realizado no Auditório da Biblioteca, no Campus 2, e as palestras têm como tema Psoríase. As inscrições podem ser feitas no Boacoá, das 11h30 a 1h15 da tarde. Alunos e funcionários da Universidade tiveram a oportunidade de confeccionar mandalas em uma oficina de artesanato. Confira com o Ricardo. Hora do almoço, mas no meio das conversas entre as refeições, um grupo um pouco diferente. Comer ainda não. Isso porque a CACI, em parceria com o projeto Oficina em Arte, promoveu uma oficina de confecção de mandalas na Praça de Alimentação do Campo Zoom. A proposta é que elas sejam rápidas e divertidas, porque não é pra gente fazer uma obra de arte, mas sim sentar um pouquinho, se divertir e passar um tempo gostoso com outras pessoas aqui na praça. Eu acho que é um colorido no cotidiano nosso aqui da Universidade. E no meio desse colorido, a Isabel, funcionária da Universidade, aproveitou o tempo de almoço para se distrair e fazer um colar. É importante porque a gente vem, faz os trabalhinhos, né, e distrair a cabeça, distrair a mente, eu acho importante isso. A atividade atraiu a atenção de alguns curiosos e conseguiu reunir alunos de diferentes cursos e funcionários, que dividiram as agulhas e as linhas. Eu acho muito legal a Universidade estar propondo essas oportunidades pra gente, porque é difícil ter oficinas, projetos, assim, que possam envolver todo o meio docente, os funcionários, os alunos, então é uma experiência bem legal de integração, de contato, convívio com as pessoas também. Eu acho que acaba interagindo outras pessoas de outros cursos e dá uma distração também, porque se ficar faz dando também é muita coisa, tem hora. E claro, eu não podia deixar de fazer uma mandala também, olha só como ficou. Para os alunos de direito, no dia 18 de novembro acontece um júri simulado, no auditório Coneguarodunieiro, no campo central, às 7h20 da noite. Os estudantes serão divididos em equipes para simular o ambiente do júri. Mais informações é só entrar em contato com a faculdade. Curte música? Então não deixe de conferir a apresentação final do PUCFest. As seis bandas finalistas se apresentam no dia 19 de novembro, às 5h30 da tarde, na Praça de Alimentação, no Campo Zoom. Se você é formando e já está pensando em que se especializar, a PUC Campina está com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação. No portal da universidade você encontra a lista de cursos disponíveis e faz a inscrição que vai até o dia 18 de janeiro. E o Fique Ligado dessa semana se despede aqui. Não deixe de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho